Olá, hoje eu vou falar com vocês sobre um amigão minhoca, mas que estilo é este? É aquele que não tem muitas proporções, não é muito avantajado, é aquele bem menor que muitas das vezes a parceria nem sente. Mas se você tem um amigão nesse estilo, não fique frustrado que eu tenho coisas boas para falar sobre esse modelo de amigão. A preferência deste modelo de amigão está entre as jovens. Aquelas que não experimentaram outras variedades, ou também naquelas pessoas que vão ter a primeira experiência, também preferem este estilo de amigão. Em qualquer uma dessas duas situações, sendo jovem ou sendo alguém que quer a primeira experiência, se a relação com essa pessoa evoluir, a consequência é que essa pessoa consequentemente vai avaliar este amigo minhoca com um super mega amigo. Talvez pela falta de conhecimento com outros medidos. Para quem vai ter a primeira experiência, por que é interessante? Por que não vai cometer grandes estratos? A pessoa vai ficar confortável, ela vai fazer o que ela precisa, porém, ela não vai sentir nenhum desconforto, então ela vai estar mais tranquila e relaxada. Toda pessoa que vai viver a sua primeira experiência, prefere, se pudessem optar e escolher, escolheria estilos mais minhoca para concretizar o que precisam e não ficar desconfortada. E a outra preferência que eu citei, jovens, por que jovens, geralmente, elas ainda não vivenciaram grandes quantidades de experiência em relações. São jovens, tiveram poucas experiências e ainda a amigona é mais justa, está ali jovial. Então, quanto menos desgaste essa amiguinha tiver, melhor para as jovens. Então, jovens, talvez pela falta de contato com outras medidas. Sempre vão gostar, a princípio, de amigos minhoca. Não estou generalizando, obviamente, que existem jovens que já experimentaram diversas medidas e realmente nem gostam de medidas menores e finas. Então, elas têm as suas preferências já. Mas ainda, a maioria das jovens tem poucas experiências. Por isso que o estilo minhoca está entre a preferência das jovens e também das pessoas que vão ter a sua primeira experiência. Então, é um estilo requisitado, sim. E se você acompanha o canal, você vai ver que você pode fazer grandes movimentações mesmo usando este estilo. Porque o foco ali da amigona é encostar na parte superior, ali onde fica o clint. Se você consegue controlar essa região, você vai tremer a base e com certeza vai proporcionar ótimos resultados. Não é o quanto você preenche a amigona por dentro. Então, onde você encosta na amigona por dentro. Se você trabalha bem, se você tem a movimentação certa e encontrou a pose certa, você vai ter bons resultados. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu vou encerrar por aqui. Vou deixar mais alguns vídeos aqui na tela para você, se tem um tempinho, dar uma olhada. Curte aí para ajudar a gente a continuar com o canal e a levar informações para vocês. Até a próxima. Tchau.